Bom dia! Um ótimo dia pra você que está acompanhando o programa da Comunidade e a partir de agora vai ficar uma hora e quarenta minutos conosco aqui, ouvindo as informações, sabendo o que está acontecendo pela cidade, tanto aqui na capital quanto no interior, sabendo o que está acontecendo pelo Estado. Muito obrigada pela audiência, você que está aí do outro lado, não se esqueça de participar conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952. Estamos ligados com você que está aí do outro lado também pelo nosso WhatsApp 991537959. Você pode mandar sua foto, seu vídeo, sua mensagem de voz, a gente está aqui para receber sua denúncia também. A gente recebe seu comunicado, a gente mantém esse contato direto, tanto pelos telefones, no horário do programa e depois que o programa acaba ou antes dele começar, você também pode manter esse contato conosco pelo nosso WhatsApp. Você que está aí do outro lado e quer saber como é que está o nosso Agora Impresso, olha aqui, eu já estou com ele em minhas mãos. Quarta-feira, edição de número 1339. Está aqui você que está aí do outro lado e quer ficar muito bem informado, é só acessar o Agora Impresso, que está aqui e você fica bem informado e sabendo o que está acontecendo na cidade. Em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só o que interessa. A gente destaca no nosso Agora Impresso, professor é encontrado morto na Vila Amazonas. A gente vê aí esse caso que a polícia vai investigar para tentar chegar aí a uma solução. Eu, um professor de 51 anos, professor de português, ele era homossexual e infelizmente foi encontrado morto a facadas e com o rosto desfigurado. A polícia trabalha com duas hipóteses, a gente vai abordar esse assunto também aqui no programa da comunidade, já para antecipar você que está aí do outro lado das últimas ocorrências do dia, da manhã e de ontem, da noite de ontem, para você que quer ficar informado. O nosso Agora Impresso está à venda em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, 50 centavos apenas e você fica muito bem informado. Terminais, pontos de ônibus, nos sinais da cidade, nas padarias, todos esses locais você pode ter acesso ao seu Agora Impresso. São 11 horas e 10 minutinhos, você que não conseguiu comprar o seu jornal de manhã cedinho, indo para o trabalho, naquele sinal onde eu comprei o bolo hoje de manhã, viu? Um grande beijo para o pessoal que vende bolo ali no São Jorge, ali pela Constantino Nery, ali na saída do São Jorge, cruzando ali com o Constantino Nery. Estava bom esse bolo, viu? Esse bolo fez um sucesso hoje. Gostou, Carlinhos? Amém. Carlinhos está dizendo aqui que adorou o bolo, eu também gostei, o bolinho de maracujá, comi uma fatia bem fininha, porque a pessoa está tentando perder 4 quilos, é difícil, mas está tentando. Vamos lá, minha gente! Vamos lá, você que tem do outro lado e não conseguiu comprar o jornal, você pode acessar as informações de última hora aí no nosso portal. O nosso portal é acessado aí por mais de 200 mil pessoas e você que está aí do outro lado pode acompanhar as notícias em tempo real, no momento em que elas acontecem, acompanhar o nosso jornal em tempo que vai ao ar todos os dias, a partir das 6 horas e 20 minutinhos. Você que está aí querendo saber o que está acontecendo, ver as últimas matérias, rever as matérias que estão aí trazendo as informações para você e principalmente também rever as notícias e as matérias que foram ao ar no nosso Agora também. O Agora também disponibiliza todas as matérias e vídeos. Você que quer ficar informado também com as informações, com as notícias que foram ao ar no nosso Boletim Manhã, olha aí o Agora de ontem, você que está aí, acompanhou o Agora de ontem, você que não acompanhou e quer ver, também pode acessar. Esse aí é o Boletim em Tempo da Manhã e tem o Boletim em Tempo da Noite também. Claro que no nosso portal você também acessa as versões digitais do nosso Amazonas em Tempo e do nosso Agora Impresso. No jornal Amazonas em Tempo, olha só o que a gente traz para você. O jornal Amazonas em Tempo traz aí uma matéria especial sobre a Zona Franca de Manaus. Todos os dias você vai acompanhar aí as entrevistas que vão ao ar aí, que vão trazer para você aí as entrevistas com grandes executivos da Zona Franca em comemoração aos 49 anos de Zona Franca de Manaus, de polo industrial de Manaus. E a gente vai trazer para você reportagens todos os dias até o dia 28, no domingo, onde você vai adquirir um caderno especial. Qual é a reportagem de hoje? Hoje é o Wilson Perico, você que está acompanhando aí, está aí ele, olha, o presidente da CEAM. E a gente está trazendo aí todas as informações, a experiência de cada um, a expertise de cada um desses grandes executivos do polo industrial de Manaus, como eles estão participando do desenvolvimento do nosso Amazonas, do desenvolvimento da nossa capital e principalmente essa influência que tem o polo industrial de Manaus aí para todo o Brasil. É importante que se diga isso. Nós somos referência nacional por causa dessa economia que a gente tem, o desenvolvimento econômico que o polo industrial de Manaus proporcionou para o estado do Amazonas. Vamos ver como é que vai ser essa matéria especial no domingo? Roda aí. O Em Tempo tem um convite especial para você. Em homenagem aos 49 anos da SUFRAMA, o caderno Economia do mês de fevereiro está imperdível. Você vai poder acompanhar entrevistas dos maiores executivos do PIN sob alternativas criadas para driblar a crise. No dia 28 de fevereiro, o Em Tempo trará um caderno com conteúdo exclusivo da retomada da Zona Franca de Manaus, dedicado ao aniversário da SUFRAMA. Merece quase meio século, né? Quase meio século de economia, de desenvolvimento e principalmente nesse momento em que o Brasil inteiro vive uma crise, é preciso que nós saibamos administrar essa crise. Nada melhor do que grandes executivos que já enfrentaram outras crises para dar esse apoio, esse suporte, essa informação para a gente. Não se esqueça de comprar o seu caderno no dia 28, comprar o Amazonas em Tempo, o nosso Jornal e adquirir, obviamente, também o caderno em homenagem aos 49 anos da SUFRAMA. Me dá o horário aí, diretor, me dá o horário, são 11 horas e 14 minutinhos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, quer saber o que a gente preparou para você? Você que está aí do outro lado, que está acompanhando a gente, quer saber o que a gente organizou hoje para mostrar para você no programa de hoje? Então fica atento, que a gente vai trazer informações de polícia. Uma ossada humana é encontrada em um terreno no ramal do Pauoco, no Brasileirinho. A polícia já prendeu um suspeito, mas procura outros envolvidos no crime. Esse suspeito já assumiu que matou essa pessoa, mas a polícia não acredita que ele tenha atuado sozinho. Ele deve ter atuado com outros envolvidos também, outras pessoas são envolvidas nesse crime e a polícia está procurando saber aí quem são esses outros envolvidos. Volta para mim aqui, Cris. A gente vai sair lá do ramal do Brasileirinho, vai lá para a zona centro-sul da cidade, onde o corpo de um homem, vem aqui para a zona centro-sul da cidade, onde o corpo de um homem foi encontrado na casa dele. Aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, a polícia suspeita de latrocínio e crime passional. Eu acho difícil aqui, pelo tempo que a gente já tem aqui de vivência, de convivência, vendo aqui essas ocorrências policiais, ele foi encontrado esfaqueado e com o rosto desfigurado. Acho difícil que isso tenha sido só latrocínio. Creio que tenha sido um crime passional, porque o ladrão não vai lá desfigurar a pessoa para ir embora. Ele vai, chega, pode até matar, leva o que quer e vai embora. Não fica perdendo tempo ainda para tentar ali denegrir a imagem do coitado da vítima ou até trazer essas lesões aí no corpo da vítima, né? A polícia está investigando e a gente espera que o mais rápido possível o suspeito desse homicídio seja apresentado. E ainda, a gente vai trazer informações para você. Homem é jogado na mala do próprio carro enquanto os assaltantes roubavam o veículo. A polícia conseguiu prender o assaltante e apreender um menor. Olha só que susto. Foi uma atuação aí, meio que cinematográfica. O pobre do dono do carro ficou na mala percorrendo a cidade, enquanto que os caras que roubaram o veículo dele, acabaram aí tentando fazer outros assaltos. A cidade, a polícia conseguiu chegar antes e prendeu o pessoal e apreendeu o menor. Prendeu um homem e apreendeu o menor. Essa é a informação que a gente vai trazer também hoje aqui no programa da comunidade. E ainda, saímos aqui da capital, vamos ao presidente Figueiredo falando mais uma vez sobre a estiagem que está atingindo a região de presidente Figueiredo. Agricultores estão tentando se adequar e vencer o fenômeno que esse ano está muito intenso e trazendo muitos prejuízos e, inclusive, aprendendo a aplicar técnicas de agricultura para poder vencer esse momento. Novas técnicas. É o que eu sempre digo, a gente precisa se adequar à situação climática. O nosso Amazonas, o nosso estado, é o estado que vive fenômenos atípicos em relação ao resto do Brasil e a gente precisa enfrentar essa situação atípica. A gente também vai trazer hoje no programa da comunidade a primeira dama do município, a secretária do Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Gorete Garcia Ribeiro. A gente vai conversar com ela hoje sobre uma pesquisa mundial de qualidade de vida que foi divulgada e a gente vai falar com você que está aí do outro lado e saber que Manaus está à frente de muito estado aí do Brasil. Manaus está dando aí muita, muita, muita lição para as grandes capitais aí do Brasil. A gente vai conversar sobre isso no programa da comunidade. São 11 horas e 17 minutos. Você que está acompanhando a gente, fica ligado e participe pelos nossos telefones. O programa da comunidade, o agora, desta quarta-feira, já começou. A gente vai conversar sobre isso no programa da comunidade. A gente vai conversar sobre isso no programa da comunidade. A gente vai conversar sobre isso no programa da comunidade. A gente vai conversar sobre isso no programa da comunidade. A gente vai conversar sobre isso no programa da comunidade. A gente vai conversar sobre isso no programa da comunidade. A gente vai conversar sobre isso no programa da comunidade. Tchau, tchau.